Música Cerca de 600 corredores invadiram as ruas de Feira de Santana Sobre o céu estrelado da noite de sábado 1º de novembro Para disputar a primeira corrida noturna da cidade A Feira Nathran, promovida pelo grupo Folha do Estado O evento visou a saúde e a integração social Oferecendo estrutura como a das grandes corridas que acontecem no país Primeira vez que eu corri, show de bola Eu vim com minha filha e incentivo a todo mundo a prática da corrida A União Médica tem o maior prazer de estar vinculando a marca dela Com uma grande empresa como a Folha do Estado E que proporciona uma corrida na nossa cidade muito boa E que a gente está sempre junto nessa parceria da assistência médica aqui do pessoal Tenho certeza que esse evento vai entrar no calendário do Estado da Bahia Como um dos maiores eventos no segmento de corrida noturna E vocês estão de parabéns por toda a estrutura E a DNA Natural sempre vai estar procurando fazer essas parcerias com empresas que estão procurando proporcionar saúde ao cidadão feirense A feira Night Run reuniu diversas gerações e muita gente nova em busca de esporte e diversão Energia e alta estral em ritmo de festa Shows musicais comandado pelo som do DJ Rodolfo Espetáculo de luzes e performance ao vivo Garantir o clima de descontração entre os corredores Que buscaram conforto e desempenho durante a corrida Também dentro da qualidade de vida a gente entende que o vestuário, a parte de bem-estar, de se sentir bem As pessoas se sentirem bonitas, motivadas, funciona Então o tecido bactericida, na verdade, ele é propício para corridas, para atividades físicas O pessoal sua, não vai correr risco de ficar doente Pode ficar com o suor no corpo, mas ela vai sugando aos poucos É um material extremamente propício para a corrida A corrida noturna é resultado do sucesso que aconteceu em maio Com a primeira corrida de feira, evento que também foi idealizado pelo grupo Folha do Estado E levou centenas de competidores entre amadores e profissionais Representados por mais de 20 municípios baianos A Correia em Feira de Santana Para o diretor-geral do grupo, Humberto Cedrais O evento foi reflexo do sucesso da organização e compromisso da empresa Que honrou com os participantes na corrida anterior Quando você tem o alicerce de uma primeira corrida A Corrida de Feira de Santana E constrói uma nova corrida Com toda a organização e um nível de satisfação fantástico Com todos aqueles que participaram Aqueles que de alguma maneira prestigiaram o evento com seus patrocínios E isso nos deixa de orgulho e de satisfação Por isso estávamos prestando à Feira de Santana e aos demais estados do interior A oportunidade de congraçamento esportivo num evento tão importante como esse Os vencedores da categoria 4 km masculino e feminino são de Feira de Santana O atleta profissional Gilson Pereira Borges foi o mais rápido entre os competidores de 4 km O primeiro a cruzar a faixa com um tempo de 15 minutos e 48 segundos A foi uma emoção muito grande Uma corrida dessa em Feira de Santana bem organizada pelo Folha do Estado Como além de eu baixar meu tempo fiz uma grande prova A vencedora do percurso 4 km na modalidade feminina A feirense Sara dos Santos Soares Campos Aproveitou a preparação diária para competir em feira Eu treino todos os dias Acordo às 5 horas Treino pela manhã, às vezes faço academia, quando dá E trabalho também Trabalho o dia todo andando, sou agente comunitário e saúde Então trabalha, acaba ajudando também Eu trabalho, eu treino pela manhã logo, cedinho E trabalho o dia todo Entre os competidores masculinos de 8 km O melhor foi Hélio Cássio Bispo dos Reis Venceu com um tempo de 25 minutos e 58 segundos A preparação do atleta foi diária em dois turnos O treinamento é intensivo, muito forte O foco em subir não pode Então a busca do objetivo é sempre o pode Tem que estar treinando muito forte Nos 8 km feminino, o primeiro lugar foi conquistado por Graciele Carneiro Santana Que além de correr para ser campeã Precisou correr assim que acabou a prova para Salvador Onde disputaria no último domingo, dia 2 de novembro Outro evento de atletismo Ela passou a linha de chegada com 31 minutos e 9 segundos As notícias em qualquer hora, em todos os lugares Para você ficar atualizado Folha do Estado Online Repaginado, dinâmico e com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado Você mais informado Acesse www.jornalfolhadostado.com